Um susto na avenida Francisco Junqueira em Ribeirão. O motorista sofreu um mal súbito ao volante e para desviar de um poste, a filha dele que estava ao lado jogou o carro sobre a calçada. O local foi isolado e a via parcialmente interditada. O veículo ficou bastante destruído. O motorista foi levado a um hospital privado sem risco de morte. A filha dele nada sofreu. Nós fomos informados pela filha que estava junto, que ele havia passado mal porque ele estava com remédio para o coração. Acabou desmaiando o volante e ela conseguiu frear e jogar o veículo para a calçada, onde colidiu no poste. Afetou bem o lado da roda, a porta do motorista. Por isso que nós precisamos do caminhão com equipamento de desencarceramento para poder retirar de lá.